Por favor amigos, bom dia, temos um belo domingo, quero comentar com vocês com relação a identificação dos senhores, é direito dos senhores se identificarem como os senhores bem entenderem, no entanto na nossa sociedade, existem identificações, porque que existem identificações, para que uma pessoa se diferencie da outra não havendo identificações, eu posso atribuir a você, qualidades e defeitos que não são seus Marcos, pode ter um Marcos assassino, e só porque você está mal identificado, você é apenas um marcão, então você também é assassino Meus amigos, os senhores levam a coisa na brincadeira, mas observe que Facebook, Youtube, essas coisas são varridos, são consultados pela polícia, qualquer problema que haja ligado a você, a primeira coisa que a polícia faz é verificar os seus amigos, seu grupo de relacionamento Se eu converso com o jãojão da coca e por acaso esse jãojão da coca realmente é um distribuidor de cocaína se esse cara está na minha lista de amigos eu já faço parte da lista de suspeitas eu já faço parte da lista de suspeitas da da federal conhece o ditado do diga-me com quem andas que dir-te-ei quem és? pois é as coisas, amigos, funcionam, amigos, funcionam mais ou menos assim isso aqui dá um trabalho, a placa da placa dessa tem que ser lixada machuca a mão montar placas de fonte são altamente trabalhosas não, você chato que fica querendo trabalhar comigo não, eu não estou precisando de ninguém para montar placas comigo não, viu, faz favor quero ninguém na minha casa, não quero ninguém trabalhando comigo não quero empregados, não quero obrigações sociais, não quero pagar salário não quero um cara falando no meu ouvido fazendo xixi no meu banheiro, soltando búfala perto de mim eu quero viver sozinho, eu sou um homem velho, sou cheio de mania não quero que saiba o meu endereço, nem que saiba o meu telefone para não ser incomodado para que eu tenha tempo, eu fique livre e possa fazer as minhas coisas em paz se eu dou o telefone as pessoas vão ligar para mim toda hora perguntar, escuta, para soldar a gente usa soldado na mão direita ou esquerda ah, vocês acham que não? Tem gente que faz pergunta desse nicho eu falei do alicate de corte, mas já tem gente interpretando mal eu disse, um alicate de corte não é grande coisa mas é preciso raciocinar vocês não podem acreditar em tudo que se diz ele não é grande coisa, olha como ele corta magnífico o alicate o problema é que ele corta leads muito grossos eu faço esses cortes eu faço esses cortes muitas vezes, 5 mil vezes por dia aí meu amigo, qual é o alicate que vai aguentar o tranco? eu acho que nem aqueles que vendem lá na prese por 80 reais vão aguentar eu digo, Rikari o Kaikai enche meu saco aí o cara que tem raciocínio entupido vocês precisam desentupir também o pensador de vocês, viu cara? o cara que tem raciocínio entupido vai começar a dizer Rikari não presta quem disse que não presta? eu uso ele direto ele é ótimo ele me aborrece porque ele cai, cai porque cada vez que eu digo ele faz pipa na minha cara cada vez que fica muito tempo ligado ele fica pitando chamando a atenção da gente ele é chato, cara é chato, simplesmente isso como eu também sou chato o cara dizia que nem alicate não presta olha amigo, não leva a mão não o que não presta é seu cérebro está me entendendo? bom, voltando à identificação por que seria que as pessoas não se identificam? eu posso entender alguns motivos tolerar também por isso veja bem, o canal é meu no canal é meu eu escolho os amigos que vão postar lá vão conversar comigo o que eu quiser isso é um direito que me assiste, não é? você não escolhe os seus amigos segundo os seus critérios? eu também escolho meus amigos segundo os meus critérios não estou afim de amizade com quem não está identificado não estou afim de vender minhas coisas para quem não está identificado essas placas de fonte elas também gastam muita solda sabia? o alicate ele recebe uma forçada muito grande olha, por que as pessoas não se identificam? voltando à vaca fria rolando o lero aqui enquanto eu trabalho então não tem pressa os caras não se identificam o primeiro para serem engraçadinhos eles acham bonito eu não acho eles acham que isso aqui é encantador que é original eu acho idiota bom é direito do cara, né? eu sou João João eu sou Três Parmo eu sou Jean-Gezé da Coca pode ser da Coca-Cola mas pode ser da Coca-ína tem implicações policiais, rapaz responsabilidade civil você não brinca com coisa séria, bicho estou dizendo para você o pessoal quer fazer um cadastro único exatamente para poder rastrear a gente sem vergonha e é preciso que se faça isso mesmo porque aqui no país da gente é o que mais tem para você ver mesmo a própria atitude que as pessoas têm de se esconder através de pseudônimos através de nomes, códigos por que a pessoa se esconde? é como usar uma máscara, né? é como botar uma máscara entendeu? deixar crescer uma barba um bigode o cara está mal intencionado ele provavelmente quer fazer alguma coisa e não quer ser identificado é, ele quer fazer e não quer ser identificado pois é uma pessoa que está fazendo isso ela pode entrar em qualquer canal mandar todo mundo para aquele lugar mandar todo mundo chamar todo mundo de idiota chamar todo mundo de babaca e depois ir embora o que é que dá para ela? o que é que dá? o que é que dá para ela? não dá nada você não pode abrir um processo judicial você não tem o nome da criatura você não pode achar o cara na rua e quando vê identificar correr atrás dele para dar uns tapas chamar a polícia você não pode fazer nada portanto a pessoa que não se identifica talvez queira estar à margem da lei que não seja alcançável que não seja identificada que possa fazer o que quiser não é? pois é pode ter um outro motivo claro o cara antes teve uma loja na loja ele vendia subwoofer aí ele é o Johnny Bass Bass de grave né? Johnny Bass dá para entender o cara é apaixonado por grave aí ele bota lá é Beto Wagner BW Bass também dá para entender essas pessoas que por um motivo precisam dessas identificações que está associado a algum negócio a algum comércio tudo bem sejam bem-vindos no meu canal mas a cada publicação sua escreva seu nome assine é eu gosto olha Ricardo achei legal esse alto-falante aí qual é esse alto-falante de seis homens não sei o que lá assine Berto Wagner de Oliveira Silva Dias assine cada postagem viu? porque eu vou sair dele tá bloqueando quando se bloqueia o que que significa? você perde o que? nada você não pode comentar você tenta comentar não consegue é só isso mas você pode assistir porque os vídeos estão todos públicos por enquanto hein porque quando eu puder só vou deixar meus amigos verem por enquanto é logo que o YouTube me deu o recurso para filtrar um por um eu vou filtrar um por um os sete mil que tem lá vou filtrar um por um eu digo esse sim esse não esse não esse sim então assine cada mensagem já que você tem necessidade eu posso entender isso eu mesmo fiquei que nome eu escolheria no fórum internacional eu queria um nome sonoro não queria usar o meu nome de família o meu nome de família é feio pra caramba é um mergulhão horrível chamo meu irmão de Tibum é um nome horrível cara assim feio pra caramba chegou aqui em 1640 viu em era um padre Fernão Mergulhão chegou aqui em Olinda eu nasci no Rio de Janeiro mas a origem da família é daqui machuca a mão lidar com isso aqui olha vou te dizer uma coisa isso não é nada fácil não fura os tetos olha não quero ninguém pra me ajudar não larga do meu ovo a não ser que você seja uma mocinha de 20 anos que tem um decote que vai até o umbigo gosta de velho borocha entendeu vai na farmácia compra viaga pra mim você tem que ser muito vagabunda olha o dedo fica marcado muito vagabunda e tem bastante mau gosto aí se você quiser vir trabalhar aqui eu topo mas você macho quer vir aqui primeiro que você já percebeu que eu sou um sujeito que tem um conhecimento assim especial então você não está querendo trabalhar aqui você está querendo aprender quer um professor particular quer ficar do lado do professor particular ainda quer ganhar um salário você é tão bobinho não é? hum brasileiro é um bicho tão bobo não é? e quer que eu te dê aula de graça não é? te dê os pulos do gato te recebo na minha casa ainda pague pra você não é? oh mas você é tão bobinho viu? então voltando a vaca fria conversa está no foco que merda voltando a conversa isso machuca cara isso aqui machuca cacido isso machuca a mão da gente cara eles já são velhos minha mão é mais fraca que a dos senhores aí nesse fórum internacional eu me identificava com o DX não é exatamente igual a você não seu sacanocrata não é igual a você era o DX porque era a forma curta encurtada de destroyer X e da onde vem eu me apresentei e disse para todos eles porque que era destroyer porque minha mãe dizia menino você é um destruidor você menino você tudo que você pega você abre quer ver por dentro você quebra tudo aqui dentro de casa para de mexer nas coisas menino assim tá bom mamãe eu não obedecia não porque era um impulso natural meu mamãe virava as costas eu abria todos os aparelhos que tinha em casa eu abria a televisão para ver como é que era por dentro eu abria tudo quando saia de casa eu ia ver aí ela chamava de destruidor destruidor é destroyer o fórum internacional eu não ia botar destruidor eu botava destroyer como era um grande destruidor que eu queimei milhares e milhares de transistores na minha vida dizendo assim o que acontece se eu botar em 110 entendeu como eu queimei milhares e milhares de transistores na vida eu era um super destruidor então destroyer x então entendam-me que eu também usei um codinome mas expliquei que era esse codinome e assinava meu nome de família carlos mergulhão nas minhas postagens é você também pode fazer assim não há problema assine lá seu nomezinho viu pois é entendeis agora vamos aos aspectos mais práticos sociais apesar de quem mais ama a gente na vida que dá vida pra gente se precisar passa fome pra te dar comida é sua mãe é seu pai salvo pais especiais pais porcarias pais irresponsáveis existem é claro se você teve o azar de ter um pai desse eu posso entender porque você não gosta de seu nome de família mas de qualquer forma a regra tem que servir pra todos eu não posso ter regra pra um e não ter regra pra outro a regra tem que valer pra todo mundo igualmente ah meu dedo porra buraco no dedo merda machuca fazer fonte é uma merda tô doido pra chegar eu vou subir essa fonte rapaz essa fonte vai pra 350 essa merda aí você diz que é cara ninguém vai comprar pois é pra isso mesmo pra ninguém comprar fode tá vendo ó é o Ricari chato cara ele é chato por que que ele não apaga simplesmente por que que ele tem que fazer isso quem apaga porra chegou o tempo demorou tá ligado ontem um pão ninguém usou essa merda desliga não mas ele faz questão de encher o saco cara esse negócio é tão alto que de madrugada isso aqui ecoa pelo prédio minha vizinha falou assim é que que é que tem na tua casa hein é despertador é seu carlos assim o que é por que é um negócio que de madrugada vai assim pi 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 olha aí é o Ricari me criando problema com os vizinhos idiota desse multímetro aí o cara diz é tá vendo eu não vou comprar ele disse que não presta quem te disse que não presta ele é bom todo eu vou comprar mais um idiota aí viu é o Ricari vou comprar mais um já disse lá eleutério eleutério quando só tiver faltando um bota esse um que tiver faltando na sua gaveta eu vou comprar não tiver só um no estoque enquanto não tiver só um no estoque tudo bem fica por aí eu deixo pra comprar outra hora porque eu tenho prioridade de peças pra comprar estoque de peças pra fazer então eu não quero gastar dinheiro com isso agora agora quando não tiver outro jeito eu tiver que arrematar logo porque senão vai sumir né do estoque porque o Ricari vai acabar tirando o Ricari pega só vai pegar essas coisas baratas ele vai tirar isso não é uma pista não sei que esteja vendendo igual igual a chuchu na feira bom mas vamos deixar esse negócio de Ricari vamos lá papo furado papo furado rolando lero é o tópico rolando lero né poxa vida machuca o dedo olha como fica o dedo do velho olha você tá vendo tá vendo eu não sei se tá no foco como é que eu vou saber não enxergo direito olhando pra essa lentezinha esse displayzinha de merda da câmera vou soldar esses daqui pra enquanto descansa meu dedo bom agora os aspectos sociais da coisa café com leite eu mereço bom dia pra escandalizar vocês vou tomar café de um jeito educado é claro que eu não tomo café assim né marabolas eu tenho indo calção eu sou endulcado pela minha mãe viu claro eu não tomo café assim então gasta solda cara tô vendendo por 150 reais isso é uma estupidez isso é uma estupidez sabia em janeiro vocês vão ver quanto vocês vão pagar por isso vocês vão ver o negócio essa fonte então vou botar o preço lá em cima pra não vender essa merda vai ficar tudo aqui pra mim vamos lá aspectos sociais da identificação o cara pode ter um pai ruim uma mãe ruim isso é bem difícil são as pessoas que mais te amam você pensa que essa moleque tá aí com você sua esposa gosta muito de você pisa na bola pisa na bola com ela pisa fica de um amor toda hora peida deixa de fazer sexo com a sua mulher é briga com ela discute mostra toda hora que você pensa diferente dela você vai ver chute que tu vai levar na bunda deixa de fazer sexo pra você ver o que vai acontecer com você nem te conto deixa acontecer pra você entender o que eu queria dizer elas dizem que sexo não importa elas tem esse direito de dizer agora o problema dessa história bicho é você que é retardada e acredita nisso deixa de namorar todo dia pra você ver uma coisa e nada minha mulher não gosta ela diz que não para com isso toda hora não não sei o que charme ela pode recusar mas se você deixar de procurar você tá fudido sabe por que você deixou de procurar porque você tem outra na rua você não gosta dela hum ela é um bicho tão complicado cara vocês botam essas mulheres dentro de casa vocês são malucos vocês é que sabem meu amigo vocês vão aprender vão sim muito legal elas são ótimas mas são um problema sério também a primeira coisa que elas fazem é delimitar terreno a casa é minha a segunda coisa que elas fazem é a seguinte olha caixa acústica eu não quero ver tem que esconder atrás da cortina mas mais mais não tem mais mais não tá combinado que a casa é minha vai quando a gente casava você disse que a gente ia dividir isso assim então a gente tá dividindo a casa é minha e a outra parte é minha a casa você acreditou não foi? não vou te chamar de idiota não pra que né você já sabe mas o que que quer dizer quando a pessoa o cuidado dessa soldinha bonita redondinha é cuidado de você passar sua mãozinha não arranhar seu dedo você repara o cuidado que eu tenho quantidade de solda os metros de solda que se gasta com esse negócio agora você não quer usar o nome de sua mãe que é a pessoa que mais te amou e te ama na vida né interessante e nem do seu pai você sabe o que que eu acho disso? aí você diz você está errado não tem nada a ver é claro no seu caso nada tem a ver não é? as regras as lógicas só valem para os outros não mas você é especial não é? morde aqui meu dedinho pra ver se sai coca cola se você não honra o seu pai e sua mãe não portando com orgulho o nome de batismo você sabia que seu pai teve que reconhecer pela lei brasileira teve que reconhecer a paternidade depois que você nasceu seu pai pegou um papelzinho da maternidade e foi até um cartório registrar o senhor ele deu o nome dele pra você e disse é sim reconheço aqui está este Janjão da Silva Janjão é meu filhão cara esse é um ato de amor esse é um ato de responsabilidade aí você não usa o nome dele você sabe por que que você não usa o nome dele quer saber nada você não quer saber quer tem certeza que você não quer saber é porque boa coisa você não é meu amigo porque se você não honra as pessoas que mais te amam você vai honrar quem você vai honrar a tua mulher vai honrar aqui o seu amigo aqui professor de eletrônica você vai respeitar quem você vai gostar de quem você não usa o nome de seu pai e sua mãe você vai me desculpar mas você não passa de um animal o meu canal aqui meu critério você fica bloqueado você não gosta da minha ideia fica bloqueado você não vai simplesmente comentar não vai me dar trabalho não vai ficar fazendo pergunta eu não vou ter que responder tá tudo bom você vier comprar e se identificar eu sou o Janjão da Bilola bloqueio tu entrada no meu e-mail não vou vender pra você não se eu detectar creio pra você pois é então por favor você quer ser amiguinho quer fazer pergunta fazer consulta quer conversar com as outras pessoas do canal por através da linha de comentários identifique-se se não quer você vai postar uma vez eu vou te avisar antes eu tava fazendo três vezes não tô fazendo mais não agora bloco te bloqueio francamente agora tem cara que tem nome de negócio de loja por causa ele registra com o nome do negócio dele mas aí tem existe um probleminha o cara se registra lá como serjão da eletrônica já fico desconfiado sabe que eu sou um cara doente eu sou um doente eu sou traumatizado ao longo desses anos copiaram tanto meus amplificadores é eu tive muito durante muito tempo eu fazia uns 15 anos 20 anos antes de vocês nascerem eu fazia tudo de graça eu ensinava a instalar explicava a teoria de funcionamento eu dava layout eu dava esquema eu ensinava a ajustar aí cresceu o olho eu não ganhava nenhum dinheiro porque a regra dos fóruns era que você não podia vender ali pra vender nos fóruns só que podia vender e ganhar dinheiro nos fóruns era o dono do fórum porque não era justo realmente você utilizar o espaço do fórum quer dizer a largura de banda os kilobytes do fórum aquelas coisas pra você ganhar dinheiro né então os donos do fórum criavam uns locais especiais chamado bazar 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 um negócio assim bazar pra você botar os seus anúncios gratuitos mas se você quisesse ser o anunciante e ficar piscando igual aquele ridículo daquele ht fórum ficar piscando em cima do fórum ficar piscando rodando, rotativo aquele negócio dizer assim aqui olha compre aqui o transistor do leleu do alau se você quiser ficar incomodando os outros você pode pagar o fórum na época eu não tinha paypal paypal é um sistema de transferência de dinheiro internacional criado pelo mesmo cara que criou esse automóvel elétrico o Tesla o mesmo cara paypal você transfere dinheiro pra qualquer lugar do mundo e recebe dinheiro pra qualquer lugar do mundo então eu teria que fazer o pagamento por paypal paypal era associado a um cartão de crédito internacional que eu não tinha eu tinha que usar da minha ex-mulher então eu não queria aí eu não não registrei então eu fiquei simplesmente ali só na parte do de graça só na parte do de graça durante anos desafio ajudando as pessoas de graça não é boa mas enquanto eu fazia isso de graça os espertalhões brasileiros e chineses e de outros países também estavam copiando as minhas coisas estavam mandando porque eu publicava os planos os desenhos o layout o cara copiava aquilo tudo botava pra fábrica fazia dava tudo na mão pro cara roubar tá entendendo? quando você chegar o senhor ladrão diz assim sou sucioso ladrão então toma aqui meu dinheiro eu dava toda a informação pros caras hoje em dia você vê que eu bloqueio de todo jeito que eu posso mesmo assim o cara pode entrar aí com o nome falso pra comprar minhas placas pra copiar os dados aí o que que eu faço pra evitar? eu troco o modelo do amplificador ele vai estar sempre com o amplificador antiquado mas aí os caras pegavam os meus esquemas e lançavam na China tava lá e dizia assim amplificador não é x não amplificador não é x esse é amplificador bom muito né é compra baratinho né porra vendia baratinho vai caramba porque botava a mão de homem escravo lá aqueles coitados aqueles chineses os caras vivem na fábrica os meninos eles saem do campo são filhos de agricultores vão pra cidade pra comprar um tênis de plástico de plástico bicho pra ganhar vida eles ganham lá 30 dólares por mês porque lá é um país comunista o nosso também é um país comunista só que vocês não perceberam porque você vai me desculpar metade de vocês é retardado mental outra metade trabalha muito tempo pra ter tempo de se instruir não sabe do que se passa só uns 10% é que tá sabendo das coisas nós somos um país comunista cara nós não temos liberdade eles chamam de democracia e vocês acreditam vocês são muito boboca viu a estuda aquele senhor não sei o que de carvalho olavo de carvalho loriel rocha patriotas do brasil movimento brasil livre bia kicis procure essas pessoas cara tem um sujeito que tá nos estados unidos também leandro russell vai procura essas pessoas instruídas pra você saber das coisas tá bem tira sai da ignorância bicho deixa você ser boboca é o que que eu tava falando aí os caras estavam vendendo os meus produtos quer dizer eu trabalhava igual um corno e os caras que ganhavam dinheiro tá entendendo as minhas custas bicho então quando você se anuncia como uma loja eu digo assim ih cacita olha aí um cara potencialmente que se quiser tem pelo menos o conhecimento necessário ou básico de como copiar e como começar botar lá no mercado livre botar pra vender no ebay olha aí então quando você se anuncia como loja você acha que ih eu vou dizer ih que legal ele é ideia eletrônica como eu não não pensa isso não eu digo assim ih cara espero que esse cara não se registre com o nome próprio de família porque esse é espião potencialmente espião ele vai pegar o meu esquema as minhas ideias daqui a pouco tá vendendo lá na loja dele então o fato de você ver eletrônica do João João você tá lascado eu fico marcando pra você sabia até você provar que você é honesto cara vou desconfiar muito de você sabe por quê porque eu sou doente eu sou traumatizado ah mas Carlos mas nem todo mundo é assim isso não faz sentido você é maluco eu tô assim exatamente o que eu tô dizendo pra você eu sou maluco o traumatizado é um cara meio maluco ele não raciocina igual os outros não o trauma faz isso entendeu se o objeto do trauma se manifesta pro cara pronto o cara entra em pânico isso aqui é o trauma que é a doença entendeu eu fui assaltado uma vez aqui dentro de casa antigamente eu não tinha grado agora tem grado tem alarme tudo quanto é lugar subiu pela fachada do prédio entrou em casa agora tem tudo cheio de grado tem alarme armada tem os dentes qualquer movimento em que casa eu ouço tem cachorro tem vigia no prédio cheio de segurança todo lugar em todo cômodo eu tenho uma faca escondida eu tenho armas escondido tudo escondido cara se eu pegar o cara aqui dentro eu sinto muito direitos humanos mas esse cara pode se despedir e já encomendar a alma pra Jesus que daqui ele não sai mais vivo o cara entrou meu irmão estava aqui meu irmão estava aqui fez uma visita meu irmão tem um monte de funcionários pessoal ligado a computação no Rio de Janeiro meu irmão alto funcionário do estado do Rio de Janeiro negócio de computação meu irmão apareceu aqui pra me visitar meu irmão estava dormindo num quarto aqui da frente eu dormindo no outro quarto do ar-condicionado ali e pronto e aí não é que de madrugada eu despertei tinha um vulto uma pessoa escura de roupa escura no escuro tirando os tecladinhos os mouse e as coisas que estavam ligados num computador magnífico que eu tinha um rio leto pra cá lindo painel azul assim com os leds beleza não vi em folha que minha irmã tinha me mandado esse computador eu acordei assim meio sonado e o meu raciocínio de quem estava assim meio com sono acordado assim ué meu irmão está pedindo pra um funcionário pegar o computador e levá-la pra sala olha o meu raciocínio imagina o funcionário do meu irmão aqui em casa em Recife aí isso que eu estou dizendo pra você porra isso não é racional e quem te disse que é racional as coisas eu estava meio dormindo aí eu eu disse pro cara inocentemente quem é você o que você está fazendo a maior calma ele não tinha caído a minha ficha não não estava dormindo aí o cara falou com uma voz inconfundível que eu nunca vou esquecer um dia se eu ouvir essa voz na rua se eu ouvir eu boto a mão em cima do cara na hora eu pego o sujito na hora fica quieto senão eu te mato cara eu não sei porque cargas d'água eu devia ter ficado quieto não é isso é o racional né o cara podia estar armado não ia matar pode eu pulei da cama eu sou um cara grande naquela época ainda não tinha feito minhas dietas eu estava com 180 quilos então é como uma baleia saltar assim na tua frente o bicho voou parecia que ligaram um foguetinho no rabo dele a mão dele ficou marcada na parede na pintura a mão estava suja da fachada de tinta a cor da tinta aqui pozinho de tinta a mão ficou marcada na parede do corredor o cara desceu pela janela numa velocidade tão grande brucutua peguei o revolver engatilhei fui pra janela quando chego lá o cara já tinha fugido pelo oitão oitão é uma lateral que existe nos prédios aqui em Recife eles são os corredores laterais que tem os prédios não se encostam muitos prédios não se encostam uns nos outros parede com parede não tem oitão que é mais ou menos um metro um metro e meio uma área pra ventilação né que botam janelas ali tem que ventilar tá entendendo aqui não fecha tudo aí eu fiquei traumatizado aí eu vou te explicando pra vocês o que que é o trauma primeiro era duas e meia que isso aconteceu duas e trinta e cinco eu fiquei três anos acordando hoje duas e trinta e cinco eu tô acordado até hoje mas isso não é racional cara porque que vai acontecer duas e trinta e cinco assim eu sei lá porque que meu cérebro me acorda isso é o que se chama de trauma psicológico tá pra você entender mas não é racional isso assim e quem te diz que é racional como não é racional o horror que eu tenho de técnico e dono de loja de eletrônica não é racional andré quintal celebridade quando ele veio eu quero comprar o seu amplificador eu disse em casa não vou vender não pois é consultei um monte de amigos pô o André é um cara bacana gosto dele bacana ele quer comprar o meu amplificador mas o André é um cara que tem conhecimento técnico e ele tem projeção todo mundo conhece ele ele é o tipo do cara que se quiser reproduzir o meu amplificador e começar a vender ele vende e atrapalha o meu negócio eu consultei meus amigos e disse aqui está na chuva vai se molhar não tem jeito considerar que esse andré talvez seja decente eu acreditei e fui lá e vendi o amplificador para o André mas muito assustado traumatizado com tudo que eu tinha vivido traumatizado porque os caras pegavam minhas coisas e vendiam vendiam na China uns milhares meus amplificadores cargando dinheiro e iam ganhando nada só trabalhando de graça idiota não é? é por isso que hoje em dia é tudo fechado tudo escondidinho não acho que é uma para ninguém eu tento reter a informação o máximo possível só comigo para que eu possa usufruir do meu trabalho para que eu possa usufruir do meu conhecimento para que eu possa usufruir do meu próprio projeto mas eu instalei um monte de alarmes a casa tem alarme nas janelas em todas as janelas em todas as portas você encostou ele dispara tem cachorro para latir tem grade nas portas a minha casa é blindada ela parece uma casa mata só durmo desde lá só durmo de luz acesa para as pessoas acharem que tem gente acordada dentro e perder a vontade de invadir e armado todos os cômodos escondido faca arma de fogo para tudo quanto é lado gás pimenta aquele negócio que dá choque elétrico vai se desmapa que isso tudo ninguém vai entrar não tem grade aí pois é repito para vocês essas coisas não são racionais trauma não é uma coisa racional é por isso que na guerra a gente botou uma bomba lá em Petrópolis e o cara começou a gritar é guerra é guerra socorro é guerra o alemão começou a gritar depois eu conto isso para vocês uma hora dessa o alemão começou a gritar é guerra é guerra é guerra mas eita porra é a placa bicho mer é a placa tá vendo é a placa do cliente o cliente cacete como é que eu vou fazer vou dar polimento aqui para ver se sai esse arranhão merda o cara paga a placa porra olha a placa arranhada sacanagem não pagou a placa arranhada pagou a placa se não dá não tem que ter esse negócio aí embaixo claro que não né amigo isso é para ficar mais perto da câmera isso é caixa de som cara é para dar foco na câmera meu porra aí a fumaça vem no meu nariz eu estou dizendo para vocês isso é um fenômeno físico eu tirei aquele negócio porque as 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 sugestões que as pessoas estavam dando estavam sendo tão idiotas que eu removi o vídeo falando perguntando se alguém sabia porque que a fumaça vai para o nariz cada um com a sugestão mais idiota que a outra aí foi de lascar meu ovo aí eu apaguei o vídeo eu disse eu ouvi besteira olha francamente é é então é isso é que é trauma entendeu trauma é esse tipo de coisa então eu sou traumatizado quando eu queria copiar as minhas coisas então o jeito aparece lá eletrônica não sei o que eu já pergunto qual é a finalidade que o senhor quer dar ao amplificador já desconfiando do cara eu disse mas Carlos isso não é racional você não pode desconfiar de todo mundo desse jeito não eu disse pois é o que que eu vou fazer eu sou doente mas e o alemão a coisa da infância o cara era traumatizado era um traumatizado de guerra eu estava em Petrópolis estado do Rio de Janeiro Petrópolis bairro da Mosella aí eu e meu primo nós fizemos uma bomba a gente chamou ela de Little Bomb Little Bomb a gente comprou naquela época a gente comprava arma e pólvora em qualquer loja da esquina sem nenhum problema naquela época que vocês retardados chamam de ditadura a gente comprava arma no balcão ditadura é agora que eles não querem que você se arme para dominar você otário não é para evitar violência não porque a violência está comendo solta no Brasil exatamente porque o bandido sabe que você provavelmente está desarmado mas o nosso povo é muito burro acreditar no papo desse se bem que não acreditou não não acreditou não no plebiscito a gente deu que a gente não queria bloquear as armas não mas esse advogado da Dilma esse corno aí que estava defendendo a Dilma agora há pouco ele disse assim apesar disso a gente não vai obedecer o plebiscito não a gente vai proibir a arma no país por que que eles fazem isso? porque eles são comunistas e querem dominar você se você não tem arma você não pode reagir eles vão atacar agora a polícia vão desarmar a polícia agora vão acabar com a polícia militar eles não querem ninguém amado eles querem dominar eles querem uma legião de idiotas miseráveis trabalhando pra eles gerando imposto e eles querem ficar mamando na teta entendeu? na pátria grande sul-americana eles como os grandes líderes você vê que Lula tá milionário esses caras tem um monte de terrenos um monte de empresas Friboi tudo é deles cara e você tá deixando isso você tá indo votar por impeachment o que que adianta o impeachment se tem os outros bandidos todos lá gente não adianta é intervenção militar você tem que ir na rua pedir o exército pra entrar menino tem que tirar a putada toda toda uma quadrilha todos eles os 500 senadores 500 deputados federais 80 senadores o senado federal todo mundo é ladrão ali dentro tem que tirar todo mundo tá aparelhado em cada lugar do estado em cada órgão público tem um petralha lá bicho fazendo as coisas do interesse do partido mas de que que eu tava falando eu nem lembro mais esse vídeo vai ser 640 ou 480 porque senão ele vai levar uns 25 dias pra subir sabia tá queimando tudo aqui poxa jornal do comércio o cara dizendo aqui jornal do comércio perguntei nada o cara chato perguntei nada o cara aí jornaleiro jornal do comércio eu quero saber eu não te perguntei nada bem cedo ele vem aí de Arnato né então de onde surgiu essa conversa de petralha eu não sei mas aí eu tava em Petrópolis a gente pegou uma caixa de mate-leão era uma caixa de madeira botar uma pólvora granulada pólvora da fábrica de pólvora estrela compactamos a pólvora quebramos uma lâmpada pegamos o filamento da lâmpada botamos lá dentro um fiozinho de cada lado amarrado com muito carinho o filamento da lâmpada que ia ser a ignição pra explodir essa bomba enrolando muito jornal muita fita isolante fizemos uma bomba dali saiam os dois fios que ia pra um transformadorzinho de autorama de carrinho de um negocinho de 12 volts carrinho de brinquedo autorama e com isso a gente ia explodir mas a gente já tinha feito outras bombas não tinha dado certo então a gente a gente já tava a gente já tava super corajoso chegamos lá Petrópolis saiu a mãe na casa do meu primo ele saiu minha tia saiu era muito rica ela foi comprar gostava de comprar porcelana chinesa e o marido dela meu tio também eles iam comprar porcelana chinesa e largaram a casa e foi o primo os dois sacanas lá tinha uma famosa explodir tinha uma árvore no jardim um pequeno pinheirozinho de uns 4 metros de altura pequenininho pinheirozinho lá no jardim tinha um jardim assim de seus 10 metros na frente 10, 15 metros não é muito grande não e a gente tipo vamos botar lá porque a gente já tinha colocado perto de várias árvores a gente fazia cavava a árvore assim fazia uma uma cunha assim um ver nas árvores caia tronco de árvore fina botava as bombas da gente porque a gente queria ver a árvore cair e botava lá a gente explodia a bomba com pilha o negócio falhava quando explodia fazia entendeu então fazia era fracasso em cima de fracasso nada dava certo tá entendendo a gente era os cientistas de merda aí a gente botou lá no pé da árvore eu disse não vou fazer mais bacana vamos abafar essa explosão a gente cavou um buraco aqui perto da árvore que a árvore segura sujeira se espirrar a terra na explosão a gente cavou um buraco aqui perto dessa árvore e a gente depois tampa o buraco bota a bomba lá dentro tampa o buraco a gente enterra a bomba e vamos botar aquela laje de granito sabe uns negócios quadrados de granito que se usava pras pessoas andarem no meio do jardim uns quadrados de granito sabe pra você fazer um caminho de pedras assim no meio do jardim a gente pegou aquele negócio de granito pesado eu e ele aquele negócio era pesado era uma pedra pesada botamos em cima do buraco e assim pronto esse negócio podia fazer puf e o granito eu fazia puf 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 aí fomos lá esticamos um monte de fio porque os fios a gente roubava dos abajus da minha casa e da casa dele e as mães da gente diziam o que que tá acontecendo aqui que tá ficando cada vez mais curta essa lâmpada aqui do abajur aqui tá curta olha quase não chega no pared a gente tirava de 20 20 centímetros emendava aquela merda toda botava fita esparadrapo fita isolante durex pra isolar então a gente botava esses materiais todos pra isolar né esparadrapo fita durex essas coisas todas e emendava aquele monte de pedacinho de fio aí levou até da sala até o jardim e a gente encostava o fio lá não acontecia nada ia lá a gente via que tinha algum fio encostado a gente foi lá desencostava o fio voltava a gente já não tava mais com medo a gente já não tava mais tremendo eles diziam assim ah isso não vai explodir mesmo vamos rápido porque daqui a pouco a tia chega a gente é mamãe vai chegar e a gente fazendo a sacanagem da gente a gente não valia nada né pois é mas aí foi assim aí uma hora a gente encostou o fio catapum meu amigo estremeceu tudo um bodoque de lama páf caiu no quadro que tava na parede a gente só via em câmera lenta apavorado que a gente tava aquela pedra rodando mais ou menos assim uns 4 5 andares de altura uns 12 a 15 metros aquela pedra enorme rodando a árvore da minha tia árvore tombou levantou aquela poeira toda a gente esse tamo fudido cara porra a porra da pedra saiu voando fui cair lá no quintal do vizinho rapaz a mão da vizinha caiu em cima de uma galinha esmagou a galinha a gente teve que ir lá apagar a galinha pedir pelo amor de Deus pra não contar e o alemão traumatizado de guerra de guerra começando aqui socorro é o guerra a gente teve que ir lá levar esporro do alemão cantar o alemão pra não dizer nada varrer toda a casa dos outros que recebeu bodoque de terra pagar galinha esmagada aí eu tô te falando o alemão era traumatizado o cara achou que era guerra quando não era mais a guerra aí você diz pô mas isso não é racional quem te disse que trauma é racional chega a parar de fazer isso o cara que fica ligando aqui pedindo emprego ligar mais uma vez eu tô combindo aqui vou anotar o número dele vou dar pra polícia vou reclamar da polícia o sujeito tá realmente fazendo um assédio que se trabalha graças a Deus mas não estou precisando de ajuda não viu